E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui hoje, mano esse canal é uma das minhas inspirações quando eu comecei ali com os fins do mundo, com furacão, tsunami, terremoto, esse cara faz animações dentro do jogo que fica simplesmente incrível. Bom, quando você entra no meu vídeo e espera aquele tsunami criando na praia, é óbvio que isso não vai acontecer, até porque não existe uma maneira de fazer isso aí dentro do jogo, tsunami ele acaba aparecendo já, cobrindo a cidade, esse cara ele consegue através de animação de computação gráfica, não sei o que esse cara usa e ele faz simplesmente de uma maneira incrível. Hoje nós vamos assistir aqui o fim do mundo de Los Santos, o fim do Los Santos com uma tempestade de areia, mano, já pensou se tivesse os eventos no GTA Online, mano, tipo uma tempestade de areia, essas paradas assim, um furacão, ai sim, terça, segunda, sexta, sábado, domingo vai ter um evento de furacão, coisa assim, toda hora né mano, tipo Fortnite faz isso né, muito bem. Enfim, bora dar o play, lembrando que o vídeo é original na descrição e é nóis, segue-me nas redes sociais, estão tudo na descrição, bora. O vídeo desse cara é muito bom, véi, sério, é muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Tem que tirar o chapéu pra ele, véi. Ó, o fim de Los Santos, deixa eu tirar aqui a propagandinha. Tempestade de areia, ó. Lembra, sabe do que? Mad Max. Ó. Esse cara manja, eu tô falando, véi. Ó. Tem que tirar o chapéu pra ele, véi. Britney's, arru, arru. Ó lá, tempestade. A tempestade ali embaixo. Ih, o Michael tá no avião, véi, olha que louco. O Michael tá com a família no avião, véi, que top. Olha lá, olha lá. Olha lá. Corre, pega o chapéu, pega o chapéu. Olha isso, a tempestade. Ih, olha o carro ali, batendo. Olha isso, véi. Ah, tinha que pegar. Tinha que pegar o chopp, né, mano. Levar o chopp é sacanagem, né. Entra, entra no carro. Olha isso, mano. Essa imagem, hein, cara. Que louca, véi. Olha essa men... Mano do céu, véi. O que eu queria aprender a fazer essas paradas, véi. Eu queria fazer só vídeo assim. Mas dá muito trabalho pra fazer também, véi. O cara fazia um vídeo desses 12 minutos, ele levou, ó. Você tem uma boa razão por isso? É, Amanda, o que tá acontecendo? Nossa, véi. Olha lá. Olha que louca essa imagem, mano. Ih, caramba. Tem um portão de metal aí nos vidros? Engraçado as pessoas correndo. Olha isso, véi. Ó, nossa. Ó, a areia. A cidade ficando toda cheia de areia, véi. Olha isso. A ideia que ele teve foi com os mods que estão lançando agora. Deixar Los Santos totalmente cheia de areia. É um mod que deixa assim. Talvez eu até grava um vídeo dele amanhã. Olha lá, ó. Subindo a areia. Era pra tempestade vim daí, né? Não de lá. Era pra vim daí e... E destruí Los Santos, né? Ih, caramba. Caramba, botou uma máscara. Esse cara manda muito, mano. Muito louco o vídeo dele. Vai pra onde, hein? Vai pra algum bunker. Ó, o Franklin foi pro prédio. O Turbo tá aí. Vai encarar? E o Michael tá no avião, né? Vamos ver como é que vai acabar. Olha, velho. Como é que ele faz isso, velho? Como assim? Como é que o helicóptero vai... É pra sair da tempestade? Entendi. Top, 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 top. Não vai muito sentido, né, mano? Pegar um... Tá morrendo no... Helicóptero, ó. Perdeu o bagulhinho da estabilidade. Vai cair na água. Eita. Ah, só do GTA mesmo, né? Na vida real, eu tava morto, filho. O areia subindo, cara. Olha isso. Sem bala. Ih, ah... Eita. é para onde olha a mina aí ó e caramba ele tem uma base aí maluco olha só é todo sangrado velho é todo cheio de sangue é o louco velho e ela não tá mais é o sangue e aí e aí eu quero saber do maicon e e velho tá possuído E aí e olha aí como é que ficou e com essa essa atualização que teve lado Estilo Mad Max ali da arena Deixou o jogo assim, tá ligado? Deu pra fazer, né? Essa areia cobrindo Olha lá, velho Olha o Trevor É, você não sai mais daí não Já pensou, velho Olha lá Ih, você vai abrir? Caraca Isso aí é GTA, meu amigo Ele tunou o carro Você viu que ele tá com as rodinhas ali, ó Ué Onde é isso? Ih, caramba, é outra cidade? Ah, eu já sei, mano Isso aí é San Fierro San Fierro Olha isso, mano Até o avião Vai que foi embora Olha lá, é San Fierro aí, ó Muito louco, mano Na moral, velho Esse cara é muito bom, mano Esse cara é muito bom, mano Tem que falar de MP Galera Muito louco o vídeo Sensacional Espero que vocês tenham gostado Ou se gostou Clicando em gostei Compartilha Quero no canal Infelizmente Pra fazer essa tempestade Que ele fez Não dá pra fazer Dentro do jogo Certo? Mas sim Com programinhas Tais Até a próxima Fui!